Você sonhou com uma mulher sendo cortada? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá, sonhei que vi uma mulher sendo cortada nos joelhos. Depois, deceparam a cabeça. O que pode ser? Bom, provavelmente a pessoa que sonha nesse sentido, ela tem problema com o poder feminino. Mas também é uma pessoa que tem poder. É uma pessoa que pode ter sido subjugada ao poder feminino. E não sabendo ou não conseguindo tomar as decisões favoráveis a si própria, ela acabou fazendo a utilização do seu poder maior. E prejuízo existe para alguma figura feminina? Sim. Porque agora a figura feminina foi subjugada. Porque o sonhador provavelmente se viu em prejuízo. O que é interessante observar ao acordar de um sonho como este? As crenças. Porque é das crenças que nascem todos os resultados para a vida da pessoa. Crenças verdadeiras, crenças limpas, crenças divinas, trazem resultados positivos para a vida da pessoa. Trazem benesses. Mas quando nós temos uma crença limitante, uma crença autossabotadora, uma crença falsa, uma crença errante, uma crença oculta, a vida da pessoa pode se desenvolver no sentido de trazer prejuízo. Aí porque a mulher cortada no joelho, ela não pode seguir adiante. E também com a cabeça decepada, os projetos dela perecem. Não tem como. Então, o sonhador está sendo implacável. Aí o sonhador pode dizer, Elias, mas eu não prejudiquei nenhuma figura feminina. Sim, conscientemente você não pode, mas inconscientemente isso aconteceu. E o seu subconsciente, ele é ultrapoderoso. O subconsciente do ser humano é desconhecido pela ciência e tem ultrapoderes aí. Primeiramente, o subconsciente capta informações para formar um programa, para rodar para a vida da pessoa. É segundo as informações que ele tem dentro dele, que ele vai trazer lá os resultados. Um programa positivo, voltado para os interesses do Todo-Poderoso, vai trazer assertividade, crescimento, prosperidade, saúde. Mas um programa com vícios, um programa com defeitos, um programa contaminado, pode desencadear, inclusive, esse tipo de sonho. Porque esse sonho que você está tendo, ele é o resultado de uma associação comercial ou mercantil, algum tipo de associação envolvendo masculino e feminino, aconteceu. Por que o joelho da mulher foi cortado no sonho? Porque ela subjugou o poder masculino. E, em contrapartida, em resposta, o poder masculino jogou duro. E a mulher teve o joelho e a cabeça decepada. Então, os projetos de alguma figura feminina foram liquidados, exterminados. Não tem mais chance de dar certo. Agora, pode adivir para o astral do sonhador karma, o que não é uma coisa positiva. Por isso, não é bom ser implacável. E o ser humano, ele pode ser implacável sem saber, subconscientemente. Ele alimenta certas crenças e aquelas crenças fazem com que o subconsciente tome decisões e conduz ali os eventos de forma autônoma. Nem sempre a parte consciente da psique do humano vai tomar conhecimento do que a parte inconsciente faz e executa. E é isso que está acontecendo com a sua vida. O seu subconsciente está executando crenças pesadas, implacáveis. Quando nós tomamos decisões positivas e benevolentes, nós somos elencados aí no magnetismo positivo, atraindo mais do mesmo. Uma coisa boa atraia outra. Quando nós tomamos decisões negativas, nós somos envoltos num magnetismo negativo, atraindo mais coisas negativas. Mas você pode estar ali entrando em frequências negativas, pelas decisões negativas, inconscientemente. Por isso, se você teve um sonho como este, certo é que as suas crenças precisam ser revistas. O programa que o seu subconsciente tem para rodar para a sua vida precisa ser reformado e positivado. Por quê? Por melhor que você venha a se sair aí numa disputa envolvendo algum projeto que tenha liderança feminina, por mais bem que você se saia, há resquícios negativos. Porque quando a mulher tem o joelho cortado e a cabeça decepada, representa que você foi implacável. E ser implacável não é bom, porque todos têm o direito de errar. E houve um julgamento também. Agora, ninguém pode julgar, porque ninguém tem 100% das informações acerca de uma pessoa só, o Todo-Poderoso tem. Dessa forma, você fez um julgamento e você executou com os seus poderes. Mas os seus poderes subconscientes, muito provavelmente. Então, o lado bom do seu sonho é que ele trouxe você até o meu canal. E quando o internauta vem para o meu canal, ele vem para uma frequência do bem. E ressona com o que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente, o amor cristão. E não o Todo-Poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para as assertividades aí que precisa para obter sucesso na vida, pode ter certeza. Então, acompanhe o meu canal, porque qualquer vídeo que você assista no meu canal, ele tem ali uma programação para atuar no seu subconsciente, muito positivamente. Porque, como eu já falei, o escopo espiritual do meu trabalho é realmente cristão. O amor verdadeiro, o amor cristão. E o amor cristão desconhece limites, desconhece fronteiras. Porque o Todo-Poderoso é invencível em generosidade. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.